Oi gente, eu sou a Luísa, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog de praia. E antes de começar o vídeo, me sigam no meu Instagram e no meu TikTok, eu estou aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E deixe seu like e se inscreva aqui embaixo no canal, pra me ajudar a entrar nesse mundo da internet. Então vamos pro vídeo. Eu vou pra praia com a minha mãe, a gente tá no carnaval, é época de carnaval, a gente não viajou. Enfim, estamos em casa, então vamos à praia. Esse sol, né? Tá, tá bom, não tá tão sol, mas a gente dá o nosso jeito. Essa cara de morta aqui. E olha que eu dormi cedo ontem, né, gente? Dormi antes da Grande Rio passar. Acordei sete e pouca e já tomei banho, porque eu sou uma pessoa limpa. Enfim, tem esse biquíni aqui, ó. Esse aqui que eu já usei tanto. E tem esse novo aqui da Shen, que é meio colorido. Pronto, gente, eu vou com esse biquíni e tá tudo certo. Agora eu vou botar esse short. Vou ver uma blusa. Blusa do Vasco. Já arrumei tudo. Meu telefone tá sem bateria agora. Como é que esse vlog vai render? Comei no meu cafezinho da manhã, morangoide com granoloide. Marcelloide. E a Marcelloide tá ali na lavanda louça. E eu vou botar meu telefone pra carregar, porque se acabar a bateria, eu não vou conseguir gravar o vlog, gente. Pera aí. Gente, meu telefone já carregou. A minha mãe tá cheia de coisa. Ela tá estressada já. Vou botar na chave. Vou botar na chave. Qual pra que a gente vai ter que falar? Ipanema Beach. Ipanema Beach, baby. Beijo, meus fãs. É vídeo. Já estamos no ônibus, gente. Gente, chegamos na praia. Olha que maravilha, gente. Olha ali, gente. Uma água viva. A minha mãe, gente, ela tá de graça que ela nunca tira foto minha na água, porque diz ela que não pode deixar as bolsas sozinhas. Mas o que eu falei pra ela? Mãe, leva o celular e a carteira pra lá. A gente tá aqui na praia. Não tem nada pra fazer, porque minha mãe é muito chata. Então, se não tiver foto no vídeo é porque minha mãe não tirou, tá? Beijo. Agora a gente vai comer, né? Não, mãe. Vamos comer o quê? Um lanchinho. Gente, a Marcia Loca tá indo lavar a canga, porque o Marcia chegou até aqui. Na verdade, chegou até lá atrás. Tô toda molhada agora. Olha isso. Trocamos de lugar. Fomos só uns 5, 6 meses pra trás. Mas, enfim. Pelo menos a gente espera que agora não tenha água. Tô bebendo meu Red Bull e minha mãe foi se lavar lá no chuveiro. Minha amiga, gente. Gente, tem uma criança perdida aqui na praia e o moço deixou a bolsa dele. O moço deixou a bolsa dele porque ele fala inglês. Eu adorei porque ele falou... Ele falou, não sei, quer dizer, quer lá, come back. E eu entendi. Tô pegando um brownie, gente, na minha bunda. É isso. Olha que óculos bonito. Tô comendo queijo, falho. E a gente ganhou, de graça, o salsichão, ó. Minha mãe gosta do salsichão. Eu gosto do queijo. Gente, tô aqui agora no Bitcoin. Porque a gente não sonha daqui a ver aqui almoçar. Daí a minha mãe aqui vai ter daqui a pouco o couve aradíssimo. E tá incrível. Eu já pedi um suco de abacuço de cordelã. E agora chega de praia, né? E a minha mãe, gente, andou o suficiente pra gente estar bom. Mas a gente comeu um hambúrguer que vinha o que, mãe? Somático, carne, queijo, pão, gário, quachá. E agora eu tô comendo batata. Cheguemos em casa, né não, Marceloca? O que você achou da praia? Maravilhosa. Vai, tô aqui na sua opinião. Gostei, só que a onda tá muito brava. E essa porção não é? Ah, não, não, não tô brava. Gente, acho que eu vou dormir sem tomar banho. Tá ruim, hein? Não, mãe, é porquinha. Porquinha. O porteiro vendo da câmera. Olha, que carinha linda. Direto pro chuveiro. Não, não vai dormir. Eu vou fazer sabe o quê? Dormir. Porque, gente, eu tenho que ter meu momento digno de dormir, né? Porque hoje eu acordei e que horas eu acordei? Porque essa minha mãe me acordou cinco da manhã. Mentira, você acordou sete no... Viu? E as caciga. Gente, olha isso. Olha aqui como tá, tudo marcado. Gente, eu fiquei tipo meia hora no sol. E não peguei nada de marquinha, sério, olha isso. Tem nada aqui, nada, 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 nada. Ainda minhas costas ainda estão todas... Quer dizer, minhas costas ainda estão todas feridas, gente. Enfim, tipo assim, hoje o dia foi muito bom, muito cansativo. Tô cansada, já tomei banho, tava gravando vídeo pra minha conta secundária. E bloqueando as pessoas, porque se pô, eu tenho mania de tudo me conhecer, me seguir, comentar as minhas coisas. Não é pra comentar. Desabafa aqui. Então, basicamente, esse foi o vlog de praia, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E ignora que eu estou assim, um pouquinho espichado no meu cabelo. Só um pouquinho. Tchau.